A gente teve alguns registros de afogamentos, a Dani ainda na tela, a gente teve alguns registros, inclusive um casal se afogou na praia central de Guaratuba e uma das vítimas com estado grave, uma menina de 23 anos, ela foi levada para o hospital regional ali de Paranaguá e ela até precisou ser sedada. Segundo a vítima, um rapaz de 25 anos foi levado de ambulância ao hospital de Guaratuba. Teve outro caso também em Matinhos, outras duas pessoas foram retiradas ali da água por surfistas, socorridas pelo corpo de bombeiros. Então o alerta é esse, temperatura fica um pouco mais elevada, o pessoal começa a ir para o litoral do estado e também para outros pontos do Paraná, Cachoeira, Lago, Rio. Tem esse alerta, tem que tomar bastante cuidado. Bom, é isso, o mar vira do nada, gente. E precisamos lembrar para todo mundo que nós não estamos ainda com a Operação Verão. Está longe dela acontecer. Em muitos lugares do nosso litoral não tem salva-vidas ainda. Principalmente aí nos feriados, aumento efetivo. Então fique sempre perto da casinha ali dos guarda-vidas, porque senão é praticamente impossível de fazer o salvamento. É muito rápido, o afogamento é muito rápido.